Valeu a pena encher o saco e perturbar a vida da VUNESP, da Polícia Militar, postei um vídeo que deu mais de 40 mil visualizações na época, questionando e reclamando, se a gente não reclama, nada muda, nada acontece, valeu a pena, agora são 5 horas de prova, pessoal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM, o negócio é o seguinte, pessoal, novo concurso publicado, nesse vídeo eu vou mostrar o edital para vocês, vou falar sobre período de inscrição, data de prova, mudanças nesse novo concurso, teve novidade, não foi uma, e a gente vai conversar, a gente vai bater um papo aí ao longo desse vídeo, se você quer entrar para a Polícia Militar, se você está me esperando, fica até o final do vídeo, para você não perder nenhum detalhe, nenhuma informação, e já vou deixar a dica agora, enquanto o vídeo está começando, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque, pessoal, vai ter vídeo com passo a passo de inscrição, vai ter vídeo de análise do edital, vai ter vídeo sobre o que você precisa no dia da prova, vai ter vários vídeos, daqui até sua posse, para te auxiliar durante toda essa trajetória aí, então fica inscrito, ativa o sino do canal para você não perder as notificações, deixa o like, que aí você me ajuda também, vamos lá, começar o vídeo logo, porque tem muita coisa aqui para falar com vocês, tá bom? Eu vou deixar na descrição, eu vou deixar na descrição o link para vocês virem aqui, está aparecendo na tela agora para vocês, está vendo? Vai vir aqui para esse post que eu acabei de fazer no meu blog, aqui está completo, deixei a matéria completa, as principais informações que vocês precisam, mas também tem o link do edital, então eu vou abrir o edital por aqui para vocês, vou deixar o link dessa página na descrição, é legal você dar uma lida depois com calma, que aqui eu deixei tudo também, bem detalhado aí para vocês, certo? Bom, eu já vou abrir aqui o edital, né? Eu já deixei até separado aqui, e os primeiros, eu deixei grifado, está vendo? Algumas coisas para eu não esquecer de passar aqui para vocês nesse vídeo, eu vou passar as principais informações sobre o edital, e aí eu vou fazer um vídeo específico, tá? Entre hoje ou amanhã, um vídeo de análise do edital, que aí é um vídeo mais longo, aonde eu passo um pente fino no edital, mostrando para vocês vários detalhes. Para esse vídeo, o que eu vou fazer? Eu ia fazer uma live, na verdade, só que a live eu acho que ela acaba se estendendo muito, e às vezes eu consigo responder pouco vocês. Então, o que é melhor? Comenta aqui embaixo, você que está assistindo esse vídeo, qualquer dúvida que você ficar no final do vídeo, assiste o vídeo primeiro, é claro, né? Porque aqui eu já vou explicar um monte de coisa, mas qualquer dúvida que você ficar ao longo do vídeo, comenta aqui embaixo, porque eu vou usar os comentários de vocês para responder, né? No próximo vídeo, que vai ser o vídeo de análise digital. Eu acho que assim vai fluir muito mais, né? Vai ficar um conteúdo mais ágil e mais eficiente. Eu vou conseguir responder muito mais perguntas nesse formato do que fazer uma live, por exemplo, hoje à noite. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo dessa forma. Comenta aqui embaixo, qualquer dúvida que você tiver, e aí eu faço um vídeo depois, respondendo as principais dúvidas. Vamos aqui para o edital. Vou deixar o link, então, na descrição, né? Que nem eu falei para vocês lá na página. Aqui vocês vão abrir o edital. O edital, na verdade, ele começa... Deixa eu até riscar, né? Aqui eu não marquei essa parte para vocês, pode ser que fique um pouco confuso. O edital, ele começa aqui, ó. Beleza? Edital 2 barra 321 barra 2021. Aqui inicia o edital. Eu não vou ler o edital inteiro, é óbvio, é um documento gigantesco. Vou passar pelos pontos principais que eu preciso bater um papo aqui com vocês. Eu já deixei até grifado, ó. Ontem, a polícia militar, ela falou que haveria mudanças, né? Haveria mudanças nesse novo concurso. Só que ali ela já deixou a resposta, tá? Ela deu para vocês quatro opções. Não sei se vocês viram isso no Instagram da polícia. Ela falou qual é o seu palpite sobre a novidade, né? A mudança que haverá no concurso. E ela deu quatro opções. Ela falou que poderiam ser mudanças no TAF, mudança na idade, mudança na escolaridade, exigindo nível superior, ou mudanças no que diz respeito à tatuagem. Só que, pessoal, das quatro opções, só o teste físico poderia ser, né? Ali, acho que vocês já mataram a charada. Por quê? As outras três, escolaridade, idade e tatuagem, esses três itens, a polícia não pode mudar. Por quê? Porque são itens previstos na lei de ingresso. Sobre a idade, por exemplo, eu já falei várias vezes isso. Não depende da polícia. Ela não pode mudar, tá bom? Quem tem que mudar isso são os deputados. Eles têm que mudar a lei. Mudou a lei que prevê esses requisitos, aí a polícia pode mudar isso no edital. Então, ali ela já respondeu o que seria alterado, né? Só sobrou o teste físico. E foi uma baita mudança. A gente vai falar sobre isso aí ao longo do vídeo, tá bom? Mas acredito que vocês já tinham pegado essa ideia logo que a polícia postou ali, pelo menos, quem se atentou a esse detalhe. Ah, e não foi só o teste físico que mudou, tá? Teve uma mudança boa. O teste físico meio que apertou, mas nem tudo são lágrimas, pessoal. Teve uma mudança boa. Teve uma mudança legal aí pra vocês. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Vamos lá? Dos requisitos para inscrição, tá? Aqui eu já tô na... Ah, tá. Dos requisitos para inscrição e posse. Requisitos de inscrição. Tem que atender agora, no ato da inscrição. Requisito de posse. Se não tiver agora, não tem problema. Você tem até a posse pra resolver. Posse tá prevista pra junho de 2022, beleza? Metade do ano. Então, requisito de posse. Se não tiver, tudo bem. Conseguindo isso até junho, tá tranquilo. Quais são os requisitos de inscrição que você precisa agora, nesse momento? Ser brasileiro, ter idade de 17 a 30 anos. Fajan, as inscrições começam quando? Vou mostrar daqui a pouco. Começa dia 25, segunda-feira. Eu tenho 30 anos, Fajan. Posso fazer minha inscrição? Pode. Fajan, vou fazer 31 no final do ano. Vou fazer 31. Faça a inscrição com 30. Tá tudo certo, beleza? Fazendo a sua inscrição com 30 anos, 11 meses, 29. Tá tudo certo. Fez a inscrição com 30. Você não pode se inscrever quando você já passou dos 31, tá? Já 31 completo, aí não pode mais. Fajan, dá para recorrer. É previsto em lei, pessoal. Como é que você... Sabe? Não faz muito sentido. É uma lei que prevê isso, tá bom? Juiz, pessoal, recorrer... Pessoal, juiz está ali para garantir o cumprimento da lei. Se a lei está dizendo que é isso, ele, teoricamente, não tem o que fazer. Hoje em dia, é previsto em lei. Beleza? Vamos avançar aqui para a gente não perder tempo. Idade, de 17 a 30 anos. Meninas, tem que ter no mínimo 1,55. Acho que eu tampei aqui, né? No mínimo, 1,55. No caso, candidatos do sexo masculino, 1,60. Beleza? Bom, agora, tatuagem. Nada mudou. Pode ter tatuagem, não tem restrição de local, quantidade, tamanho, proporção. Nada disso. Vamos avançar aqui, então. Condições para posse. Requisitos de posse, nada mudou também. É aquele mesmo esqueminha lá que vocês já estão acostumados. Tem que estar kit com as obrigações eleitorais militares para candidatos do sexo masculino. Como a posse é prevista por metade do ano, galera, que ainda vai ser dispensado no ano que vem, teoricamente, não vai ter problema. Sendo dispensado, até a metade do ano vai estar com o documento comprovando isso e vai estar kit com as obrigações militares na posse, que é a metade do ano. Esses daqui não precisa ter agora. Você tem até a posse para conseguir providenciar tudo isso, certo? Ter concluído o ensino médio ou equivalente e tem que ter a CNH, pessoal. Carteira de habilitação para carro. Só de moto não vale. Tem que ter a de carro, tá bom? É de B. Entre B e E. Não é que tem que ter as duas, tá? Eu tenho que ter as duas só se você for mágico. Isso é impossível. Ou você tem a B, ou você tem a C, ou você tem a D, ou você tem a E. Tem que ser entre essas daí. Se você tiver a B, ok. Se tiver a C, ok. Se tiver a E, ok também. Tem que ter uma dessas. Ou seja, uma que permite dirigir carro. Simples assim, beleza? Então a B já é o suficiente. Fajão, eu acabei de tirar a CNH. A minha ainda é a permissão, a PPD. Pode, não tem problema. Fajão, eu não tenho CNH. Meu Deus do céu, vou me jogar da janela. Não. Vai numa autoescola, começa agora, que dá tempo de você providenciar até junho. Beleza? A gente tem, pelo amor de Deus, pessoal, oito meses aí pela frente. Tranquilo, dá para você providenciar isso daí. Geralmente, cinco, seis meses, se eu não me engano, é o tempo médio aí para você pegar a CNH. Vai numa autoescola, explica a situação e pergunta para eles prazos e como é que isso tudo funciona. Dica! Não cai nessa de querer pegar A e B junto. A autoescola vai tentar te empurrar. Já vamos fazer as duas junto. Não. Por quê? Toma mais tempo. Você só vai pegar a sua CNH quando você passar as duas provas de moto e de carro. Então, toma mais tempo. Tem que agendar a prova de moto. Passando na prova de moto, agendo a prova de carro. Para! Vai direto na B, que é o que você precisa para o concurso. Senão, você perde o concurso. Pega só a B. Depois você resolve a CNHA. Se você não tiver, pega somente a B nesse momento. Certo? Bom, aqui, então, sobre os requisitos, nada mudou. Pessoal, continua o mesmo esquema. As inscrições, elas devem ser realizadas aqui. Começa segunda-feira, dia 25, a partir das 10 horas da manhã. Certo? Pode se inscrever até quando? Até o dia 8 de dezembro, tá? Depois disso, já era. Quem fez, fez. Quem não fez, perdeu. Beleza? Como que faz a inscrição, Fajan? Aquele formulário e tal? O site? Como que é? Dia 25 de manhã. Abre às 10 horas da manhã. Eu vou fazer a minha própria inscrição, tá? No dia 25, eu vou fazer a minha própria inscrição. Gravar, editar e postar para vocês o passo a passo com todos os detalhes. Explicando tudo certinho para vocês como que funciona fazer a sua inscrição aí no concurso. Então, fica atento aqui no canal, que na segunda-feira de manhã, na primeira parte aí, até umas 11 horas, meio-dia, no máximo, eu posto o vídeo com todo o passo a passo de inscrição para vocês. Tá bom? Locais de prova. 11 locais de prova para você escolher também, certo? Isso daqui você escolhe no ato da inscrição, né? Onde você quer fazer a sua prova de escolaridade. Fajan, minha cidade não está aqui. Não tem a minha cidade aqui. Então, você escolhe a mais próxima, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, Fajan, eu moro em Praia Grande. Não tem Praia Grande. Eu moro no Guarujá. Não tem aqui no Guarujá. Então, você escolhe Santos. Deu para entender? Você escolhe a cidade mais próxima para você não ter que viajar tanto. Fajan, eu posso escolher São Paulo e viajar para a capital? Pode. Você escolhe a cidade que você quiser. Só que escolheu, é nessa cidade que você vai fazer a prova. Você não pode mudar depois, tá bom? Beleza? Aqui eu vou avançando, pessoal. Vamos pegar aqui o que tem de principal mesmo para passar para vocês, tá bom? Esconder isso daqui. Matérias, nada mudou, tá? Então, a gente tem aí língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais. Vou dar uma olhada depois no conteúdo programático para bater item por item, tá, pessoal? Aqui eu estou olhando por cima. Depois eu faço um pente fino, como eu falei, né? Matemática, conhecimentos gerais, informática, noções e administração pública. E aí a gente tem a prova dissertativa, a redação, tá bom? A grande mudança foi essa daqui, ó. Valeu a pena. Valeu a pena encher o saco e perturbar a vida da VUNESP, da Polícia Militar. Postei um vídeo que deu mais de 40 mil visualizações na época, questionando e reclamando. Se a gente não reclama, nada muda, nada acontece. Valeu a pena. Agora são cinco horas de prova, pessoal, tá vendo só? Se a gente não reclama, não acontece nada. Não acontece nada. Continuaria sempre a mesma coisa. Agora mudou. Uma hora, porque esse foi o problema da prova de maio. Quatro horas de prova apenas. A galera ficou totalmente perdida no tempo. Não teve tempo suficiente para fazer o que tinha que ser feito, né? Então foi que nem eu. Eu postei esse vídeo, vou deixar o link depois se você quiser ver, na descrição. Questionando que prova foi essa daí da VUNESP. Porque o nível da prova não foi o problema. O problema foi o tempo que eles deram. Como é que você enche uma prova com texto e dá quatro horas para o cara fazer todas as 60 questões, redação, folha de resposta? Não dá, meu. Então, ou faz uma prova com uma quantidade menor de texto, que aí vai tomar menos tempo, ou aumenta o tempo para cinco horas. Aí, ok. O cara tem uma hora para mais, né? Então ele dá conta dos textos ali. Então, ó, agora, cinco horas. A gente mandou e-mail para caramba. Perturbando a vida da VUNESP e da Polícia Militar. Mas vale a pena. Tá aí, ó, cinco horas de prova. Fiquei feliz para caramba com isso daí. Certo? A prova vai ser realizada no dia 6 de fevereiro de 2022, no período da tarde, como de costume, né? A confirmação, pessoal, de data e horário. Fajan, eu fiz a inscrição, escolhi o local São Paulo. Como é que eu sei o local? Como é que eu sei o endereço? Onde eu vou fazer a prova? Só na convocação que você fica sabendo disso, tá bom? Qual é o horário exato? Período da tarde. Mas qual é o horário exato? Só na convocação que você fica sabendo disso. Quando sai a convocação, Fajan, está previsto aí entre os dias 27 e 29 de janeiro. A convocação geralmente sai de uma a duas semanas antes da prova. Então, uma a duas semanas antes da prova, você vai ter a convocação. E na convocação vai estar o endereço exato e o horário exato. Mas a cidade, teoricamente, você já sabe. O problema é São Paulo, que é uma cidade muito grande. Quem escolher fazer a prova em São Paulo, não sabe, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste é gigante. Então, tenta pegar uma região mais central, próxima de metrô. Porque aí você tem, né? Querendo ou não, transporte para todas as regiões ali da cidade com facilidade. Você vem para cá, pega de repente, ah, vou ficar lá na Zona Sul. Meu, sua prova cá na Zona Leste, você está lascado. Dependendo do dia aí, você vai gastar uma hora e meia para você chegar lá no local de prova brincando. E olha lá. Então, pessoal, não é fácil cruzar a cidade de São Paulo inteira. Então, tenta ficar mais na região central, que é mais fácil de você sair para qualquer uma das regiões que você pode ser colocado ali para realizar essa prova. Certo? O que mais aqui que é importante eu falar para vocês? Vamos avançar e tocar o vídeo aqui, hein, pessoal? Candidatos empatados na última... Era aí que eu acho que eu esqueci de marcar. Ah, tá. Eu esqueci, ó. Aqui não ficou marcado, então eu vou riscar aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer a marcação aqui. Ó, aqui, beleza. O item 7, tá? Eita, ficou feio para caramba, mas tá bom. Tá? Aqui é o seguinte, ó. Agora serão 19.800 convocados, tá bom? Então, você precisa ficar entre... Na prova, né? Fez a prova, tirou uma boa nota, parabéns. Mas não adianta só passar, só acertar 50% como de costume. Você precisa ficar entre os primeiros 19.800. Tranquilo? Esse é o número que está no edital. O antigo número, até o edital anterior, era de 17.300. Foi mais uma mudança que a gente teve aí no edital, tá bom? Então, agora, não são 17.300, são 19.800 para ser convocado para a próxima etapa. Tem que ficar no meio dessa galera aqui. Candidatos empatados na última nota, né? De classificação, né? Que seria a nota de corte. Vão na rabiola ali, todo mundo junto. Ah, são 19.800. Tá? Na nota de corte, o último colocado, teve mais 200 caras que tiraram exatamente a mesma nota que ele. Então, vai todo mundo junto. Ah, mas passou de 19.800. Mas está todo mundo empatado, vai todo mundo empatado. Tá bom? Então, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre nota de corte. Não vou tomar tempo do vídeo aqui explicando isso. Mas, se você tiver dúvida, fique esperto no canal. Eu faço um vídeo mais para frente explicando sobre nota de corte. Beleza? O que mais aqui que é importante mostrar para vocês? Teste físico. Olha aí, ó. Teste físico complicou um pouquinho a vida de vocês, né? Saiu a flexão. Não tem mais flexão de braço, né? E entrou no lugar a barra para acabar com a vida de muita gente, né? Então, agora voltou a barra. Muitos anos que a polícia militar tinha tirado já a barra do concurso de soldado. E agora colocou de novo, tá bom? Então, ó. Qual que é a situação? Homens, flexão na barra. Tem que subir e descer. Subir e descer na barra. Mulheres, é aquele teste, né? Isometria, que fala que você passa o queixo e fica segurando ali em cima para o máximo de tempo que você puder. Óbvio que chega uma hora que começa o braço a tremer, não vai mais conseguir. Mas, quanto mais tempo você conseguir se manter na posição, óbvio que não pode apoiar o queixo, né? Quanto mais tempo você conseguir se manter na posição, maior a sua pontuação. Vou mostrar daqui a pouquinho a tabela de pontuação para vocês aqui, tá bom? O resistente nada mudou, né? Então, o teste tipo remador, abdominal remador, corrida de 50 metros, corrida de 12 minutos. O que mudou mesmo foi, entrou a barra no lugar da flexão. Conteúdo programático, eu vou dar uma olhada depois se teve alguma alteração nisso daqui. Se teve alguma mudança, né? Nos tópicos das matérias. Eu vim direto na parte de informática, que eu pensei que ia mudar. Pensei que a PM ia atualizar, né? Talvez a parte do Office, né? Tirar o 2010, colocar alguma coisa mais recente. Não mudou, continua sendo ali o Windows 10 e o Microsoft Office 2010 também. Mas depois eu dou uma olhada com calma. Aqui a gente tem o teste físico, tá? No teste físico, o que é importante aqui eu passar para vocês? A tabela de pontuação já prevê, então, aqui a barra. No caso, né? Sexo masculino, precisa fazer pelo menos 3 barras, beleza? Pelo menos 3 barras, senão está reprovado. 3 barras vai te dar 20 pontos, que é a pontuação mínima em cada teste, tá? No caso das meninas, elas precisam aqui, né? No caso da barra, ficar de 5 a 9 segundos na posição. Garante aí a pontuação mínima também de 20 pontos. Se não conseguir ficar pelo menos 5 segundos, não vai conseguir pontuar, está reprovado. Beleza? Pessoal, só uma dica rápida, tá? No caso da barra, sexo masculino, o teste é dinâmico, tá? Eu não vou lembrar onde que fala agora aqui, mas eu li o teste. O nome do teste, se eu não me engano, né? Onde fala sobre o nome do teste, ele explica que é dinâmico. Cadê? Cadê esse negócio aqui? Aqui, ó. Dinâmico, tá bom? O que significa essa palavra? Não pode ter pausa, beleza? Então, quando você vê essa palavra, significa o seguinte. Eu posso fazer, que nem na flexão, não era dinâmica, né? Então, você poderia ter as pausas. Você fazia, respirava um pouquinho. Fazia e respirava um pouquinho. Pode? Podia. Aqui já não pode mais, tá bom? Então, parou, parou ali. Não é que você reprova, mas para a contagem ali. Fala, Jean, eu fui lá, fiz 5 barras. Doeu um pouco, eu parei. Respirei um pouco para retomar. Não, não. Parou, respirou, parou ali. Fez quantas aqui? 5? Pode descer e acabou o teste. Vai valer somente essa 5. Deu para entender? Então, não pode parar. Começou, meu amigo. É direto, é no mesmo ritmo. Então, você vai embora até não aguentar mais. Porque não aguentou mais, o teste encerra ali. Também não pode mexer quadril ou pernas. Tem que ficar parado ali, tá? Tem que ficar se balançando, se pendurando aqui. Eu não sei se ele quer fazer a barra ou se ele quer fazer aquelas acurvas. Você dá a volta ali em volta. Sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Não pode, tá? Tem que ficar com o corpo totalmente parado. Não pode ficar mexendo. Nem as pernas. Tem cara que começa a pedalar, sabe? Como se tivesse alguma coisa no ar ali que ia ajudar ele a subir. É claro que o movimento em si, de pouquinho em pouquinho, ele vai te ajudando. Mas não pode, tá bom? Então, não pode mexer pernas. Não pode mexer quadril. Posição tem que ficar... Isso vale tanto para os homens como para as mulheres, tá? Tem que ficar com o corpo totalmente parado. E só movimentar mesmo o braço, fazendo um movimento ali. No caso das meninas, apenas ficar congelada. Parada ali com o queixo acima da barra. Pronto. É isso daí o teste de barra fixa. Pessoal, acabou aqui? Tranquilo? Não vou alongar o vídeo, não, hein? Não precisa. Para quem tiver interesse em se preparar, né? Claro. Importante eu falar sobre isso também, galera. Data de prova aí a gente vai ter para fevereiro. Então, a gente tem um tempo legal. Aproximadamente aí cinco meses. Um pouco menos de cinco meses. Mais do que perfeito para você conseguir ser aprovado. Quem quiser se preparar. Estou abrindo hoje uma nova turma do meu curso preparatório. com desconto e brinde, camiseta Papa Mike. Beleza? 40% de desconto, quase metade do preço. Vai valer aí pelos primeiros dias só, as primeiras vagas. 40% de desconto, quase metade do preço. E a camiseta Papa Mike de brinde. O curso você tem um ano de acesso. Então, quer dizer, ele vai se estender até o ano que vem. Você estuda tranquilamente até essa prova. E ainda sobra ainda para você. Tranquilo? Valor do curso, aproveitando essa promoção, mensalidade de R$ 49,75. Galera gasta mais com pizza, hein, meu? Final de semana chegando aí. A galera gasta mais com pizza e refri para engordar do que você pode investir nos seus estudos para você realmente conquistar a sua vaga na polícia militar. Não adianta chorar depois que tomar pau e que reprovar. Puta, eu poderia ter feito um pouquinho mais. Toda a galera passar a seguir adiante. Estuda, pessoal. É a sua carreira, é o seu futuro. Pelo amor de Deus, é a sua vaga na polícia militar. Lembrando, cursinho aqui você tem uma semana para testar. Não gostou, vai lá, cancela. Sem ressentimento, pega o dinheiro de volta. Não tem crise. E não tem isso de só duas aulas no período de teste. Se você conseguir no período de teste assistir todo o curso, fique à vontade. Assista quantas aulas quiser no período de teste. Assim você fica tranquilo, né? Para ver se realmente vai se adaptar, se realmente você vai gostar. Se você não gostar, você sabe que você não está correndo nenhum tipo de risco. Isso é bom para você. Também é bom para mim, porque eu posso te mostrar nessa semana todo o potencial do cursinho aqui, certo? Lembrando que a gente só prepara, eu só preparo para soldado da polícia militar. Não preparo para oficial, não preparo para civil. Só para soldado. Já estamos aí com quase 3 mil alunos se preparando para essa prova 2021. Espero que você seja mais um dos meus alunos aprovados, hein? Vamos ralar, vamos com sangue no olho. Vamos dar o troco na Vunesp, porque agora vocês têm tempo para fazer essa prova, hein? Em maio, muita gente conseguiu ter uma nota legal. Inclusive, aqui no cursinho, teve aluno na primeira página, no top 100. Entre os melhores 100 candidatos que fizeram a prova, parabéns aí para a galera. Mas teve muita gente que sofreu, de modo geral, tá, pessoal? No concurso em si, né? Tanto que foi o único concurso da história que não teve a quantidade de aprovados necessário, né? Não teve a quantidade de aprovação necessária para convocar. Eram 17.300 a nota de corte, passou 14 mil e pouco. Nunca aconteceu isso na história, né? Então foi um concurso um pouquinho complicado por conta do tempo. Agora vocês vão ter tempo suficiente. Então é hora de estudar, de ralar para ficar entre os melhores, entre os primeiros ali, beleza? Quem quiser garantir, então, a vaga no cursinho. 40% de desconto, mais a camiseta de brinde. Eu vou deixar o link na descrição. Já começa a se preparar hoje mesmo. Vejo vocês, então, na primeira aula. Ah, e um detalhe importante, né? Galera, que vai estudar, que vai se preparar, já clica aí. A gente se vê lá na plataforma, na primeira aula. E de modo geral, né? Para você que está assistindo o vídeo aqui, sexta-feira eu vou liberar um conteúdo gratuito. São quatro vídeos com dicas de estudo. Fajan, eu já tenho um cursinho, cara. Já comprei o cursinho ABC. Fajan, eu já não tenho grana. Eu não tenho uma ruela furada no bolso, velho. Não consigo investir nos meus estudos agora, não. Tem que estudar pelo YouTube mesmo, com aula gratuita. Sexta-feira eu vou liberar um conteúdo. São quatro vídeos gratuitos, com dicas para ajudar vocês, tá bom? Que aí vocês pegam, vocês que não são meus alunos, pegam essas dicas e usam essas dicas aí com as aulas do YouTube, com o cursinho que você já tem. Tenho certeza que vai te ajudar. É a semana da aprovação, beleza? Esses quatro vídeos vão ficar liberados por uma semana. A gente começa sexta-feira agora. Amanhã, a partir das 19 horas, eu vou deixar o link também na descrição. Vai lá, faz o cadastro, você já recebe o link dos vídeos por e-mail. E é gratuito, beleza? Então, para quem quiser se preparar, link do curso com desconto e o brinde, está na descrição. E para quem quiser participar aí da semana da aprovação, o link também está na descrição. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero ter ajudado vocês. E eu espero ver vocês na posse. Quem ficou até o final do vídeo, comenta aí. Te vejo na posse, Fajan, beleza? Espero de verdade encontrar com vocês lá, ficar sabendo de uma boa notícia, que você chegou até o final e conquistou a sua farda. na Polícia Militar. Vejo você no dia da posse, então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!